Fala galera, boa tarde, boa noite, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que está chegando aqui eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, utilizar o cupom PAPA como está aqui nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Também vai lá cara, vai no meu Instagram que tem tudo lá, tem todos os meus, os links dos meus grupos, tem tudo lá no meu Instagram, a gente coloca lá também o 6 de 6, que é uma plataforma gratuita para você fazer palpites, 6 palpites e você pode ganhar 250 mil reais ou se você for o que mais acertou 10 mil reais com 4, com 5 palpites certos, então a rodada sempre, cara a rodada começou hoje né, mas você pode estar fazendo seu cadastro e participando sempre tá, tem tudo lá, tá no meu Insta lá, é só você dar uma olhada, tem muita coisa bacana também lá, a gente tá com notícias aí cara, rios, tudo o dia inteiro para vocês, para vocês estarem acompanhando. Bem, eu quero começar aqui agradecendo ao amigo né, também que mandou aí o vídeo né, o jornalista Leonardo Baran, convidar vocês a se inscreverem lá no canal dele, ele mandou pra gente aí a zona mista né, com o goleiro do Flamengo, o Matheus Cunha, ele que tá lá no Marrocos e ele vai tá falando aí sobre essa situação aí do terremoto e tudo mais, ele direto lá do Marrocos. Estava no quarto né, aí começou a tremer, a gente achou estranho, só que uns 10 segundos mais ou menos tremendo, aí vimos que não era normal, todo mundo saiu para o corredor, conversamos com o departamento médico, com a comissão, tudo, aí deu uma amenizada, voltamos para o quarto, logo depois chega a mensagem deles pedindo pra gente vir aqui pra fora, porque poderia ter a segunda né, e ali a gente estaria mais seguro, aí ficamos uma hora ali mais ou menos esperando, e depois o departamento médico, com a comissão técnica pediu para retornar para o quarto, que já estava tudo em segurança, mas estamos todos seguros, estamos todos bem, graças a Deus aqui pelo menos não aconteceu nada entre com a gente. Acho que a notícia mais triste não foi sobre o terremoto, foi sobre as vítimas, na hora que a gente acordou, viu o número de vítimas, é um país muito gostoso, se viver pelo que a gente estiver aqui, é um país muito bom, tem pessoas muito boas, mandar a força, a energia, que Deus possa confortar o coração dos familiares e que possa sair dessa. Você ficou com medo em algum momento? Na hora do tremor a gente sim, fica um pouco com medo, mas depois o departamento médico falou que estava tudo bem, que estava todo mundo em segurança, que aí acalma a gente, depois volta para o quarto, lógico que é um pouco difícil de dormir, ainda mais vendo as notícias, os vídeos que estavam acontecendo, que estavam circulando, mas é o que eu falei, que Deus possa confortar a vida, a coisa mais triste que a gente viu foi depois, as vítimas que estão saindo e que Deus possa confortar e que Marrocos possa sair dessa situação o mais rápido possível. Quando a notícia chegou no Brasil, imagino que você tenha recebido centenas de mensagens? Sim, sim, foi acalmar, acalmar, falar que a gente estava bem, que tinha passado, susto maior tinha passado, e acalmar a família, acalmar os amigos, que estava tudo bem por aqui e que tudo ia seguir bem. Você já tinha passado por algo semelhante? Já, já, mas não tão forte, não tão forte como esse, esse foi o mais forte que eu passei. Aonde você passou, como é que foi? Passei um no Equador com o Flamengo e um no Chile. Pegamos dois termócios, mas nem se compara ao que aconteceu aqui, foi bem mais fraco. E o mais triste é que caiu o prédio, isso caiu e machucou pessoas, machucou famílias. E isso que nos machuca mais ainda. Valeu meu amigo Leonardo Baran, agradecer a imagem, a entrevista com o Matheus Cunha, que depois de estar com a Seleção Sub-23, ele retorna ao Brasil para jogar novamente pelo Flamengo, provavelmente que seja ele o goleiro nas finais, mas agora no jogo contra o Atlético Paranaense, quem deve ser utilizado é ou Rossi ou Santos. Os dois estão brigando e a torcida do Flamengo, nos comentários aí lá no nosso Insta, preferiu que seja o Rossi, tá? Então a maioria prefere que seja o Rossi. O Flamengo, enquanto a data FIFA vai rolando, o Flamengo vai se preparando, enfrentou nesse sábado a equipe do Zinza, né? Cara, o Flamengo meteu 6x0 lá no Nindorubu, uma goleada aí, a equipe de quarta divisão, mas que o Flamengo está utilizando para se preparar. Os gols foram marcados por Bruno Henrique 2, hat-trick do Gabigol e Everton Cebolinha marcando 1, tá? O Flamengo então segue a sua preparação, o jogo aí na quarta-feira em Cariacica contra o Atlético Paranaense, né? E o Flamengo então teve aí o hat-trick do Gabigol, tinha tempo que ele não fazia um hat-trick, né? Ah, mas tudo bem, é jogo treino, é amistoso, é no Nindorubu, mas é importante que o Gabigol se recupere, a gente vai precisar dele nas finais, a gente vai precisar dele no restante do Campeonato Brasileiro, né? O Gabigol, e principalmente em final, né? Ele é um jogador importante em decisão, é um atacante muito efetivo em jogos decisivos, né? E passar para vocês que as últimas estreias de terceiros uniformes do Flamengo trouxeram sorte, apesar de que o Flamengo ainda não conseguiu a liberação com a CBF, a confirmação de que vai jogar realmente com o terceiro uniforme contra o Atlético Paranaense. Os dois últimos primeiros jogos com o manto 3 foram marcados por goleadas rubro-negras, tá? Em 2021, o Flamengo estreou seu uniforme predominantemente preto no duelo contra o Santos e venceu por 4 a 0 na Vila Belmiro. Confronto marcado aí também por um hat-trick aí, ó, do Gab, tá? Que durante a partida, ainda sem público por conta da pandemia, discutiu diversas vezes com os dirigentes do Santos. No ano seguinte, o Flamengo estreou seu terceiro uniforme vermelho e preto com listas onduladas no duelo com o Atlético Paranaense no Maracanã e o Flamengo goleou por 5 a 0 com direito à grande atuação do zagueiro Fabrício Bruno, tá? O manto 3 tem essa previsão aí pra estar estreando no duelo contra o Atlético Paranaense, né? Mas o Flamengo ainda não tinha cadastrado o novo uniforme até a tarde da última quinta-feira, então não se sabe se vai conseguir o Flamengo jogar com esse uniforme. A gente espera que sim, né? O uniforme que tá muito bacana, que tem aquele, aquele, o CRF, o Adidas e as três listas assim refletidas, refletivas, né? Que eles estão falando que é, é, como é que é o nome? O furta-cor, né? Pois é. Passar pra vocês que o lateral direito, o Guilhermo Varela, segue realizando aí tratamento intensivo no Ninho do Urubu, pra tratar de uma lesão grave aí, que sofreu no mês passado e no jogo de volta contra o Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil, ele precisou ser substituído, tava fazendo um grande jogo, tava arrebentando, né? Após contundir aí o ligamento colateral medial e a cápsula articular do joelho direito. Em suas redes sociais, ele registrou o andamento do tratamento no CT do Mengão, a tendência é que se tudo ocorrer bem, o camisa 2 retorne aos campos no mês de outubro, tá? Então ele, ó, apostou aí, tá? Fazendo o tratamento dele aí, o tratamento tá a todo vapor. É, o lateral esquerdo, cara, o Ramon, cria do Ninho, nosso Cerol, é, realizou aí a sua estreia como titular do Espanhol, né? Lá da Espanha, é, nessa sexta-feira e ele foi presença constante na goleada, é, da equipe em cima do Levante por 4x1. Ramon atuou aí durante todos os 90 minutos, né? Da, da partida, da La Liga 2. Ah, mas paparazzo não é ainda a La Liga, é a La Liga 2. Mas, cara, eu acho importante a gente ver o garoto brilhando, né? A gente vai se arrepender ainda de ter negociado tão fácil esse garoto. É, o Cria obteve aí uma grande assistência, 3 cortes na defesa, 3 desarmes, 4 duelos ganhos no chão e 44 toques na bola. É, foi bastante elogiado aí pelos torcedores do Espanhol, tá? É, cara, é o que eu, é o que eu falo pra você, né? Torcedor do Mengão. A gente sabe que o Flamengo, às vezes, negocia alguns jogadores pra dar rodagem, outros ele negocia quase de graça e são esses aí que quando dão certo, é, acaba que dá um arrependimento do caramba. Olha só, o zagueiro Rodrigo Caio foi utilizado pelo técnico Jorge Sampaoli na goleada do Flamengo por 6x0 em cima do Zinza FC hoje no Ninho do Urubu, tá? É, a última partida oficial que ele fez foi em abril, ele teve problemas, mas já tá um tempo aí que tá liberado pra jogar, né? O último jogo foi contra o Internacional no Beira Rio e ele tem contrato ainda até dezembro desse ano, mas não tem sido utilizado, a gente espera que ele possa ser utilizado novamente, né, cara? É uma loucura aí essa situação do Rodrigo Caio, porque ele vinha preparado, vinha pronto pra disputar as partidas e não era utilizado pelo Sampaoli. Outro que também não tá sendo muito utilizado é o Pablo. O Léo Pereira e o Fabrício Bruno estão muito bem, mas eles dão chance pro Davi Luiz, mas não dão chance pro Rodrigo Caio. Isso eu acho que pode ser aí um erro até, porque, cara, a gente sabe a qualidade do Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio, ele... Pô, ele, cara, fora tudo que ele já fez pelo Flamengo, né? As grandes partidas que ele fez em 2019, 2020, ele é um cara que tem um respeito, uma identificação muito grande com o clube. E eu, sinceramente, torço que o jogador possa ser utilizado, mostre que vale a pena fazer um contrato, nem que seja por... Eu sei que ele não quer, que ele não gosta de um contrato por produtividade. Seria bacana, né? Passar pra vocês aqui, que o Vitor Pereira, cara, essa daí é barra pesada. É barra pesada. Ele deu umas declarações aqui que eu vou contar pra vocês. Eu fiquei aqui impressionado, tá? Com a falta de respeito dele, ele falou, chamou os brasileiros de mal-educados, com muita gente até falando de xenofobia, mas preconceito com os brasileiros mesmo, e piora os jornalistas lá achando normal. O que eu menos gostei no Brasil foi a falta de educação. Muita falta de educação. Não estou apontando A, B ou C. É uma falta de educação geral. Olha, ele chama os brasileiros todos de mal-educados. É preciso ter estômago. Então, cara, não vem nunca mais pra cá. Não pede contratação de jogador brasileiro. Cara, você é um escárnio no Flamengo. A vergonha, cara. A gente é que teve que ter muita paciência contigo. E quem é uma pessoa que é um péssimo exemplo de ser humano é você. Que falou, não sei o que, de sogra que ia voltar e fez o que fez contra o Corinthians e chamar todos nós aqui, todos os brasileiros de mal-educado. Quem é você pra chamar a gente de mal-educado, cara? Quem é você, né? É preciso ter estômago. Às vezes, a emoção passa um pouco dos limites e dizem coisas que nós aqui não ouvimos. Lá é um pouco normal. Olha o que ele tá falando, que é normal aqui ser mal-educado e dizer coisas que não se escutam em Portugal. Como se os portugueses fossem um exemplo, né? Um exemplo... Cara, eu não tô falando mal dos portugueses, não. Até porque a minha família tem origem portuguesa. Minha avó, que é portuguesa, inclusive é flamenguista, né? Uma portuguesa flamenguista porque acabou se apaixonando pelo Flamengo, né? E eu tenho, eu tô tirando minha cidadania portuguesa. Então, eu posso falar. Porque tem gente mal-educada em qualquer lugar. E ele fala que é geral no Brasil. Ele chama todos nós brasileiros de mal-educados. Cara, você é uma vergonha, tá? Uma vergonha. Mas não há arrependimento de minha parte. Não tem como eu me arrepender sem ir lá e experimentar. Eu sou assim. Tem que ir lá e ver. Às vezes, até penso que seria melhor não ter ido. Mas faz parte. E se precisar, vou outra vez. Não tem problema. Não vem, não. Eu duvido que aqui no Brasil algum torcedor te respeite. Você chamou todos os brasileiros de mal-educados, tá? É difícil se estabilizar no Brasil. Lá, os projetos duram até a próxima vitória. E mesmo se a vitória vier, é capaz das coisas correrem mal. É tudo mal emotivo. É preciso ir lá pra perceber a dificuldade. Por exemplo, você tirou o emprego do Dorival Júnior. Isso você acha bonito? O cara que te venceu, eliminou na Libertadores e foi campeão da Copa do Brasil em cima de você. E você assumiu o Flamengo pra perder o Mundial, a Recopa, Supercopa. Tu acha isso bonito, cara? Tu acha bonito tirar a vaga do outro, do brasileiro, falando que vai cuidar da sogra? Você que deve ser muito bem educado, né, Vitor Pereira? Muito bem educado, seu Vitor Pereira. Né? Aí ele fala que é tudo muito emotivo. É preciso ir lá pra perceber a dificuldade. Nós treinamos o Porto, Fenerbahçe ou Olimpiakos e pensamos que estamos prontos. Mas no Brasil, ou você tem resultados imediatos ou acabou o projeto. É, mas o seu compatriota, o Jorge Jesus, veio aqui e arrebentou, largou o aço, arrebentou, ganhou de todo mundo, recorde de pontos do Brasileirão. Foi campeão brasileiro, Libertadores, Recopa, Supercopa. Ganhou o que você não ganhou, hein? Chegou na final do Mundial, eliminou o Al-Hilal, que te eliminou. Chegou na final do Mundial e quase foi campeão na prorrogação contra o Liverpool. Um dos Liverpools mais fortes de todos os tempos. Foi campeão da Supercopa, da Recopa, do Carioca. Brasileiro, Copa do Brasil. Ganhou cinco títulos e foi embora deixando saudade. O Abel Ferreira tá ganhando tudo também lá no Palmeiras. E nenhum dos dois falou jamais que o brasileiro é mal educado. Pelo contrário, adoravam frequentar os restaurantes aqui e tratavam todo mundo bem. Você tá sendo preconceituoso e eu quero mais é que você nunca mais meta a tua cara aqui no Brasil, cara. Entendeu? E sempre que pisar aqui no Brasil tem que ter um brasileiro pra botar o dedo na tua cara e falar umas verdades pra você. Sem vergonha. Né? Cara, que absurdo. Que absurdo. Chamou todos os brasileiros de mal educados. Que vergonha, cara. Como é que pode o sujeito chegar a esse ponto? O presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, participou aí do Bola da Vez na ESPN e ele falou sobre aquela reunião que teria com o Salgado, presidente do Vasco. Inclusive com a anuência do Rodolfo Landim, o Landim participando dessa reunião, dessa decisão. Ele falou que aquele almoço que teria já teve com o Salgado, com concordância aí do presidente Rodolfo Landim, do Flamengo. Comentei com ele, vou almoçar com o Salgado. A gente almoçou no restaurante no Leblon e só uns dois anos eu disse pra ele, Salgado, não há nenhuma animosidade contra o Vasco, não há nenhum problema. Nós apenas precisamos respeitar o contrato e as condições técnicas do campo e ninguém aqui é louco. Se Flamengo e Fluminense estiverem eliminados do Campeonato e o Vasco tiveram um jogo em que estiver no topo da tabela, obviamente vamos ajeitar pra vocês jogarem lá, tá? Então, aí, a gente já tinha até falado sobre isso. Eles querem pegar 10, 12 jogos no ano, que os jogos que de repente podem ser maiores, que eles ganhariam mais dinheiro do que em São Januário, vai pro Maracanã. Cara, se o gramado aguentar, que mal tem, né? Se aguentar, não tem problema. Eu acho que o importante é a gente saber se o gramado vai aguentar. Passar pra vocês aqui, cara, que a torcida do Flamengo pediu, né? E o Rodrigo Muniz ajudou, quero até dar os parabéns aí, agradecer o Alexandre lá no Twitter, né? Agradecer o pessoal que tá lá correndo atrás, né? O Urubu TT. Pô, tem uma galera correndo muito atrás lá no Twitter. O João Mércio, cara. João Mércio, depois que o João Mércio entrou aí, eu fui lá, coloquei Mil Pratas pra ajudar. Pô, ajudei com o que eu podia, ajudei com Mil Pratas. Mas aí começaram a pedir pros outros influenciadores, jogadores, eu mesmo mandei pra assessoria de jogadores. Mandei pra alguns jogadores também. O João Mércio fez uma cobrança também brincando com alguns jogadores e os caras tão botando. Agora, o Rodrigo Muniz também colocou. Então, cara, são muitos jogadores participando, passando aí de 100 mil reais em contribuições. Mas eu acho que a gente vai ter aí uma festa gigantesca no Maracanã no primeiro jogo, né? Um verdadeiro inferno, né, cara? Pô, vai ser uma loucura aquela festa que eles vão fazer no primeiro jogo da final, no jogo de ida entre Flamengo e São Paulo. Saiu uma notícia que o Bruno Henrique teria pedido salário similar ao do Soares pra assinar com o Grêmio. Não é nenhuma novidade que o staff do jogador, o Denis Ricardo, ele tá avaliando propostas. Ele avisou que se passasse dos seis meses pra final do contrato, ele iria avaliar propostas. Antes disso, ele tava esperando o Flamengo, né? E agora o Denis Ricardo tá avaliando propostas. Mas essa informação que saiu lá no Sul diz que o staff do jogador teria pedido dois milhões de reais, o valor do salário do Soares, pra fechar com o Grêmio, o Soares que tá saindo. Ele iria pra substituir o Soares. Então, o jornalista João Batista Filho trouxe essa informação, né? Que pra assinar com o Grêmio, ele pede o salário de um e meio milhão de reais por mês, mais 15 milhões em luvas, parcelado ao longo do contrato de três anos. E olha, eu acabei de ter uma resposta aqui do Denis Ricardo, empresário do Bruno Henrique, tá? Olha a resposta dele, todo mundo falando do Grêmio, que o Grêmio tá tentando a contratação do BH, né? Agora essa informação que eu tava trazendo aqui sobre pedir dois milhões, salário de Soares, pra ir pra lá, pra jogar no lugar do Soares, e que seriam três anos de contrato, que seria 15 milhões de luvas mais um milhão e meio, que daria dois milhões por mês. Tudo isso que a gente passou aqui agora pra vocês, olha só o que o empresário do BH falou exclusivo com a gente. Mentira! Nunca falamos com o Grêmio. Quem está noticiando esta informação tá jogando sujo, sem procedência, tá? Ficou chateado, revoltado, tá? Então, negociação com o Grêmio totalmente negada. Ele já falou comigo que tem outros times sondando, procurando até de fora do Brasil, mas essa negociação com o Grêmio foi 100% negada. Lembrando que eles trazem aqui também no Gavia News e em outros portais, que a primeira oferta do Flamengo pra renovar com o Camisa 27 foi recusada. Depois, quando eu trouxe essa informação durante a semana, veio o Jornal Globo e outros jornalistas desmentir, dizendo que tava tudo acertado já com o Bruno Henrique pra frente, né? Que mais pra frente seria divulgado. Não! A primeira proposta foi recusada, tá? E vocês tão acreditando no canto da sereia, né? É isso aí. Então, essa história de, ah, ouvindo o dirigente, vai lá e publica que tá tudo certo, que mais pra frente vão divulgar, vão renovar, tá bom, valeu. Agora vocês tão vendo aí, né? Que a primeira proposta foi recusada, mas ele já fez uma contraproposta e aguarda aí a decisão do Flamengo, tá? O Flamengo avaliará as condições após aí as finais e tudo mais e deve aí, então, fazer um acerto com o Bruno Henrique. Espero eu, né, que o Bruno Henrique permaneça no Flamengo, né, gente? Porque é um jogador aí imprescindível. A gente também tem aí o Flamengo, né, procurando o Everton Ribeiro, né? É uma notícia aí que saiu aqui, ó, também no portal UOL, tá? Essa aqui foi no portal UOL, que ainda não houve uma proposta oficial, mas que o Flamengo já fez um contato aí com um jogador de 34 anos, que ele já recebeu, então, o contato da diretoria do Flamengo pra começar a negociação de um contrato e, provavelmente, contrato de um ano para o Everton Ribeiro, tá? A gente sabe que ele tem aí propostas de times do exterior, da Arábia e tudo mais, e até do Brasil, né? O próprio Cruzeiro quer repatriar aí o Everton Ribeiro, quer trazer o Everton Ribeiro de novo pra defender suas cores, mas o Flamengo, então, já entrou em contato pra começar essa negociação da renovação do Everton Ribeiro. E você, torce pela renovação do Ribeiro? Convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br pra você adquirir seus produtos Adidas, do Mengão, produtos também licenciados. Cara, licenciados são muitos, como esse aqui, ó. Esse aqui é Brasiline, cara. Tem muitos produtos licenciados do Mengão, né? Essa aqui é uma camisa regata da Brasiline, cara, que é muito linda. E você encontra também Blumen, cara, Starter, aquele casaco que o Sampaoli usa da Starter é o maior sucesso, né? Tem produtos de vários tipos, sandálias, bolsas, né? Gilson Martins. Cara, você tem até o Liga Retro também, que tem a camisa do Raul. Cara, você encontra vários produtos nas lojas oficiais com o cupom, como tá aqui, ó, PAPAPAPA, você tem 5% de desconto. Loja.flamengo.com.br Espaço.rubronegro.com.br É isso, tamo junto. Um grande abraço. Se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Fui! 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 Fui!